O Amapá teve a primeira noite com 100% de energia elétrica restabelecida. O Estado ficou mais de 20 dias no escuro. A repórter Lívia Veiga fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Lívia, a Previdência vai adiantar os benefícios, hein? Boa tarde. Oi, Kelly. Boa tarde para você também, para todo mundo que está aqui com a gente. O Diário Oficial de hoje trouxe a autorização para a antecipação do pagamento de pensões e outros benefícios para quem mora no Amapá. O crédito vai ser liberado automaticamente a partir do mês de dezembro, seguindo um cronograma. A decisão foi tomada por causa da crise energética e isso vai valer enquanto o Amapá estiver em estado de calamidade pública. Quem, o beneficiário, que também quiser, pode pedir o adiantamento de uma parcela e essa parcela depois vai ser descontada em 36 vezes. Há ainda a expectativa para a publicação de uma medida provisória do governo, isentando os moradores do Amapá do pagamento da tarifa de energia elétrica pelo período de 30 dias. Essa medida provisória pode sair a qualquer momento. Kelly. Kelly Lívia, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.